Tchimaria... Direito ou Skitter? Direito. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ahhhh, a conversa ligou! A conversa ligou! Tira ele não! Alá, 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 roba aqui lá! Tchimaria a cara direto! A bola está ligada, a bola está ligada! A cara lá pra frente! A cara lá pra frente! os mesmos caras lá derrubou o mano ta indo em você já ta indo em você vim 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 pegou os 3? peguei 8 kills já não cai não cai não cai 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 vai não vai não vai não cai não mas atento ta do lado menor vou ter que rodar uma bandagem é que a vida tava pouca não precisa rodar bandagem não vou pegar o kit aqui pra não chegar eu não sei eu não sei fi eu não sei fi vai derrubar o si rasguei do boa 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 3 seguida 9 a bb quanto? 9 a bb quanto? a bb quanto? vim